Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar aprendendo sobre os divisores de um número natural. Vamos lá? Então, quem são esses divisores, né? Chamamos de divisores de um número todos os números naturais que o dividem de forma exata e o resto vai dar zero. Nós já vimos essa aula sobre divisão, então eu espero que todo mundo esteja craque e que todo mundo lembre que divisão nada mais é do que uma multiplicação, né? Não tem motivos para vocês temerem mais a divisão. Então, vamos verificar se 3 é divisor de 12. Sim ou não? Vamos fazer a divisão dele. 12 dividido para 3, qual é o número que multiplicado por 3 dá 12? Você vai lá na tabuada do 3 e verifica na 3 vezes 1, 3 vezes 2 e aí você vai achar 3 vezes 4 que dá 12. Então, sim, 3 é divisor de 12. Por quê? Porque quando nós dividimos um pelo outro há uma divisão exata. 5 é divisor de 27? Quando nós formos fazer a divisão dele, vamos lá na tabuada do 5 e procuraremos o número que multiplicado por 5 se aproxima ou é igual a 27. Percebemos que 5 vezes 5 dá 25 e 5 vezes 6 dá 30. Então, coloco o 5 aí e o resultado é 25. 27 menos 25 resulta em 2. Opa, tivemos um resto e esse resto é menor que 5. Portanto, para continuar essa divisão, iríamos ter que colocar a vírgula aí. E o que nós queremos é o resto da divisão 0 e uma divisão exata, ou seja, que o resultado dê um número inteiro. Nada de número com vírgula, então 5 não é divisor de 27. Os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20, pois dividindo 20 por qualquer um desses valores, nós vamos ter um resultado na divisão, um resto 0. Portanto, 20 é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Olha só, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha com os divisores dos números de 1 a 10. Olha só, os divisores de 1. Por quem que eu posso dividir 1 para dar uma divisão exata? Por 1 apenas. Os divisores de 2. Por quem que eu posso dividir o 2 para dar uma divisão exata? Ah, eu tenho duas maçãs, eu posso entregar as duas maçãs para uma criança só, ou eu posso entregar duas maçãs para duas crianças. Cada uma fica com uma. E eu não precisei cortar essa maçã ao meio. É a mesma coisa com o número. Você pode dividir 2 para 1 e 2 para 2, que você vai ter uma divisão exata. Portanto, os divisores de 2 é o 1 e o 2. Quem são os divisores de 3? O 1 e o 3. Os divisores de 4? O 1, o 2 e o 4. Os divisores de 5? O 1 e o 5. Os divisores de 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. E assim nós temos aí até o 10, né? Percebam que o número 10, ele tem o 1, o 2, o 5 e o 10. Tem bastante divisor, né gente? Você percebeu que nessa tabelinha aqui que eu coloquei para vocês, nessa sequência de divisores, nós tivemos alguns valores, alguns algarismos que só tiveram dois divisores. E percebam também que todos eles vão iniciar com a divisão por 1, certo? E vai terminar com o próprio algarismo. Mas percebemos aí que temos alguns algarismos que só vão possuir o 1 e ele mesmo como divisor. E nessas situações eles têm um nome em especial. Quem são os números primos? Quem são esses números primos? Para ser número primo, ele tem que obedecer a seguinte característica. Ele só pode ter dois divisores. Quem são? O 1, lembra que eu falei para vocês que sempre vai iniciar com o número 1 como sendo seu divisor? Então, todos eles vão apresentar dois divisores. O 1, que é regra, né? É padronizado. E depois, ele mesmo, o próprio valor, o próprio algarismo, o próprio número. Então, olha só, voltando lá para aquela nossa sequência. Quais desses valores se enquadram nessa característica? Olha o número 2. O número 2, ele possui o 1 como algarismo e o próprio número 2. O 3, ele possui o 1 como seu divisor e o próprio número 3. Já o 4, não. Ele tem o 1, o 2 e ele mesmo. Então, ele não é primo, mas o 2 e o 3, sim. Outros aí que podemos observar, é o número 5, é primo também. O número 7, né? Além do 2 e do 3. O 1, ele não é primo porque ele só possui um divisor, que é ele mesmo, né? Que já é o 1. Os números que possuem mais de dois divisores, que não são caracterizados por 1 e ele mesmo, são chamados de números compostos. E aí, eles vão possuir quantos divisores eles puderem ter. Mas, eles vão ter, no mínimo, três divisores. Eles não vão ter dois divisores, né? Porque, para quem tem dois divisores, é chamado de primo. E quais são esses divisores? O 1 e ele mesmo. Então, as considerações sobre os números primos são O número 1 não é primo, pois só tem um divisor, que é ele mesmo. O número 2 é o menor número primo e ele também é o único número primo que é par. O número 5 é o único número primo que termina em 5. Os demais não vão terminar mais em 5. E os demais números primos são ímpares e terminam com os seguintes algarismos. O 1, o 3, o 7 e o 9. Essa aqui é uma tabelinha que eu coloquei para vocês dos números primos que vão de 1 a 100. Vocês podem estar tirando um print da telinha, tirando uma foto, né? Ou pausando o vídeo e anotando para vocês não esquecerem mais. E até estar brincando, porque existem muitos joguinhos que envolvem os números primos, tá bom? É só pesquisar que vocês encontram. E aqui eu coloquei para vocês os critérios de divisibilidade dos algarismos que vão de 2 a 10. Para vocês observarem que basta vocês seguirem essas regrinhas para vocês verificarem se um número é divisível ou não por outro. O 2, né, ele tem que ser um número par, ou seja, ele termina em 2, em 0, em 2, em 4, 6 e 8. O 3, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Para ser divisível por 4, o número formado pelos dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Para ser divisível por 5, o último dígito é o 5 ou o 0, né? Ele tem que terminar em 5 ou em 0. Para ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 8, o número formado pelos três últimos dígitos, os três últimos algarismos, tem que ser divisível por 8. Para ser divisível por 9, a soma desses algarismos tem que ser múltiplo de 9. E para ser divisível por 10, o último dígito tem que ser 0. O último algarismo tem que ser 0. Então, concluímos aqui, né, sobre os divisores, que o 1 é divisor de qualquer número e qualquer número é divisor de si mesmo. E também entendemos que qualquer número tem pelo menos dois divisores, né? E nós sabemos que seriam quais? O 1 e ele mesmo. E quando ele tem essa característica de ter apenas dois divisores, o nome dele é também de número primo. E aí, após toda essa explicação sobre divisores, vamos ao nosso exercício para colocar em prática tudo o que nós aprendemos na aula de hoje. Primeira questão. Com base nos estudos sobre divisores, responda. Letra A. Qual o menor divisor de um número? Nós acabamos de falar sobre ele, né? Você já pensou nesse número aí. Letra B. Qual o maior divisor de um número? E aí? Qual é o maior divisor de um número? Você pode estar pausando o vídeo para estar refletindo sobre essas perguntas e pensando na resposta. Na letra A, vamos à resolução, né? Na letra A, qual o menor divisor de um número? Falei para vocês, ele sempre inicia com o número 1. Portanto, o menor divisor desse número é o próprio número 1. Qual seria o maior divisor de um número? O maior divisor de qualquer número vai ser ele mesmo. Então, depois do próprio valor, qualquer divisão que exista vai dar um número decimal. Ok? Segunda questão. Qual das sequências a seguir é uma sequência só de números primos? Lembra dos números primos? Que só possuem dois divisores? Um e ele mesmo? Então, vamos verificar, né? A letra A. Zero, dois, três, cinco, onze. Letra B. Três, cinco, sete, nove e onze. Letra C. Um, três, seis, sete e onze. Letra D. Dois, três, cinco, sete e onze. E aí? Você acha que é qual dessas alternativas, né? Qual dessas sequências é a sequência formada somente por números primos? A A nós já identificamos ali que nós temos o zero e o dois. E eles não são primos, né? Então, nós já descartamos ele. Na letra B, nós temos o três, que é primo. Cinco é primo. O sete é primo. Mas o nove não é. Ele possui mais de dois divisores. Então, descartamos a letra B. A letra C. O um, o três, o seis, o sete e o onze. Um é primo, três é primo. Seis não é primo. Seis é um número composto. Ele possui mais de dois divisores. Então, descarta a letra C. E a letra D? Vamos ver se ela é um número primo, né? Dois, três, cinco, sete e onze. Só uma correção. Na letra A eu disse que zero e dois não eram primos, né? Mas só o zero que não é primo. Porque o dois, além de ser par, é o menor número primo que nós teremos. Temos, então, a letra D. Dois é primo, três é primo, cinco é primo, sete é primo e onze também. Então, nós temos aí a resposta letra D. Parabéns pra você que acertou. Terceira questão. Então, considerando os números naturais de dois ao dez, escreva dentre estes, os divisores de 36 e de 120. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos indicar os divisores de 36 que estão entre dois e dez. Ou seja, entre esses algarismos, o dois e o dez, não pode passar deles. E o 120 também, a mesma indicação. Então, vamos à resolução. 36. Nós vamos verificar quem são os divisores de 36. Lembra que a gente sempre inicia com o número um? Então, tá aí. 36 dividido pra um, 36. O próximo divisor de dois a dez é o próprio dois. Percebam que lá em cima a característica aqui seja entre dois e dez. Então, o um, ele não vai entrar aí. Eu coloquei aí pra vocês entenderem que sempre podemos dividir um número pelo número um. Mas, ele não entra nessa resposta aí das características, né, de divisores entre dois e dez. Então, o 36 é divisível por dois, que dá dezoito. Também é divisível por três, que dá doze. Por quatro, 36 dividido pra quatro, dá nove. E 36 dividido pra seis, seis. E 36 dividido pra nove, que dá quatro. Então, são esses os números que nós teríamos entre dois e dez. Só são esses, professora? Não, não são só esses os divisores de 36. Mas, ele pediu que não passasse do dez. Então, portanto, nós ficaremos apenas com esses. E o de cento e vinte, nós vamos ter o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o oito e o dez. E entrando nessa característica de dois ao dez, vocês descartem o um e fiquem com o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o oito e o dez. Todos esses como divisores do cento e vinte. Gente, uma dica pra vocês. Os divisores de um número, sempre vocês vão iniciar com um, vocês vão continuando os divisores. Quando vocês chegarem na metade do valor, por exemplo, o quatro, nós teremos como divisor do quatro, o um, o dois e o quatro. Percebam que o dois é a metade de quatro. E depois da metade do quatro, nós seguimos com o próprio algarismo. Então, isso já é uma regrinha. Então, isso já fica como uma dica pra vocês. Passou da metade do valor, o próximo é o próprio valor. Então, gente, ficamos por aqui na aula de hoje, tá? Não esqueçam de estar acessando sempre a nossa plataforma Eduque pra estar acompanhando nossas aulas. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho